Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 24 de Sobrevivência. E vocês se vocês querem nada, corre ali que eu fiquei feio há um tempo pra vocês. Tá? E que eu terminar nesse vídeo aqui, tá? Pra quem que não viu, iniciei uma série de skygrids aí no canal, tá? Quem não viu, vai lá e vê, tá? Mas olha, é só eu fui acertando, tipo, fazer cimento. Ou cessa. Agora eu fiquei que passei pras pedras, pra fazer dissolvo de pedra. E aí quando vai pra cinco, eu vou ir atrás galera. De terra. Porque eu fiquei que passei mais com uma corda ali. De terra pra eu ficar trabalhando. Os picos galera. Galera. Eu tô pensando que faça em ti e em si, sai com uma corda. Que ainda eu não sei, tá? Mas bom, se vocês estão assistindo essa série, deixe seu like. Porque eu tô pensando em finalizar essa série. Galera. Se vocês estão assistindo essa série, eu vou acabar transformando isso aqui em uma vila, tipo, uma escadinha, tá? Aí bom, só peguei aqui, agora eu faço remoto com o craft. Eu acho que vai devorar, pra ficar prontos com o craft. E que eu vou usar. Eu vou usar. Eu acho que eu vou acabar com orgânico galera, pra não ficar saco, tipo vocês veem que aqui eu só faço sempre com creco, tá? Bom, acabei aqui, só que é um coispect com creco feito, que a gente irá por lá na construção, tá? Eu só tô pensando o seguinte, o som irá ser de madeira, tá? Mas não meio que uma madeira qualquer possamos ser, eu vou pegar uma com a floresta, tá? Eu acho que basicamente que é sofrer aqui, é só transformar isso aqui em solo, o primeiro que pega. Pronto, aí eu vou pegar madeira, só pra prestar uma porra com descorte aqui. Pra floresta de madeira de eucalipico galera, aqui agora é pecula, mas for continuação é de ser eucalipico, que se foda. Eu vou tirar ali que é pra ser melhor, porque quem não viu o episódio de nada, eu vou tirar ali que é pra ser melhor, porque quem não viu o episódio de nada, eu vou ver o vídeo anterior que eu psiquei ali, assiste lá, tá? Quem assistir, retirar print, provando que assistiu e me mandar lá no Twitter, eu mando o salve, eu vou tirar lá, lá no Twitter. Puta merda, tá escurecendo. Ah, e é o seguinte galera, eu comecei aqui meio que fazer uns postes de luz aqui, tá? Pra iluminar melhor durante a noite. E essa fonte de água aqui que eu coloquei, eu comecei aqui removê-la, tá? removê-la e pôr meio que aqui, pra facilmente um cintinho. Mas vamos correr primeiro, aliás, antes disso galera, só vou pegar mais pedra aqui porque eu acho que aí ia facilir. E pôr meio que eu acho que só vamos ter um cintinho... E pôr meio que até o salto. E aí E aí E aí E aí E aí Vou processar aqui a metade das madeiras e passar aqui Passei com o resto com os pedras Passei com as pedras Então bora mansa obra ta galera Que o negocio vai ser grande Passei com as luvas Passei com as luvas Passei com as luvas Passei no Waldo Passei no Waldo Passei no Waldo Passei no Waldo Então bora mansa obra Vamos lá. Vamos lá. Agora acabou mesmo as pecas. Então eu vou ter que pegar mais. Vamos lá. 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 Olha como está ficando. Eu levantei mais um andar. Vamos lá. 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 Não sei se eu acho necessário aumentar mais um Santares, galera, mas acho que basicamente eu vou fazer isso, tá? Se inscreva no canal. 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 só pera ai, eu vou fazer aqui só que eu vou fazer aqui só um 32 galera pra fazer eu muro de solo porque em vez de usar cerca lá em cima galera, eu vou só muro de solo que eu acho mais correto só vou esperar que ficar pronto aliás, eu vou preparar o suficiente bora agora olá clipper tchau tchau não O que é, socorros feitos que falcam aqui Mas se vocês pensam que agora o dragão lá no porto lá no acesso ao portal tênis vai ser igual a SKQ não Lá vai ser maior Então eu acho que vou precisar de um mais preteguro pra fechar essa parte Que é o que me falta Então vou lá Vou entrar porque o creeper quer ficar em fisco Respeitação Bom galera a nossa corte está concluída Até que ficar uma boa fisca está aqui de cima Olhem Aí eu quero ver só pra viajar com a elicra Aí vai facilitar muito pra ter colar aqui Mas olha a nossa casa Aí eu quero ver se coloque o meio da minha cama aqui pra ir ver se quanta fez com mim por aqui galera Já tem uma ovelha vermelha mas esqueceram Mas aí ficou bom até Eu vou ver se copio isso aqui lá na nossa série de skygrid Eu acho que vai ser bacana por uma coisa dessa lá no nosso mapa de skygrid galera Não é mapa porque acabei de iniciar a série Se você nem filmar tá Que até é importante Dependendo do que alegro o acesso aqui eu construo em off tá Aí se for possível Eu refiro a entrada que seu acesso lá na página do canal no facebook E no perfil do canal no facebook Pra quem que não tem o canal lá Quer dizer o facebook do canal adiciona tá É só acessar o link aí na descrição tá Daí a gente pode colocar umas ideias Então é isso Eu vou finalizar esse episódio por aqui Se gostou deixe seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Falou